Está no ar a oração do livramento, bom tê-los aqui conosco. Está escrito assim em Romanos 10, 13, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Livramento. Esta é a oração que nós vamos fazer agora. Você vai pedir, Senhor, livra-me do mal. Nas ruas, no trabalho, de acidentes domésticos, no trabalho, de trânsito, acidentes aéreos. Me livre, Senhor, e me proteja. Não permitindo que os malfeitores venham nos tocar. Tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ataque, inscreva-se, ative o sininho das notificações, para que toda vez que uma nova oração chegar aqui no canal, você seja comunicado. E ao término dessa oração, compartilhe ela com o seu grupo de WhatsApp. Vamos orar. Senhor, Pai, quem poderá resistir a Tua mão? Senhor, que mal nos poderá fazer o homem se o Senhor nos protege? Meu Deus, não deixe que os nossos inimigos tenham êxito sobre as nossas vidas, não. Mas venha colocar sobre nós a Tua mão. Venha nos proteger com o Teu poder. Venha nos guardar com a Tua luz. Venha nos iluminar com a Tua presença. Senhor, segura nas nossas mãos nesse momento. Não nos deixe naufragar diante das lutas e adversidades. Eu peço a Ti, Senhor, proteja-nos. Não permita que os nossos pés vacilem, que os nossos pés caiam em ciladas, armadilhas e arapucas. Não, mas nos proteja. Que os Teus anjos recebam esta ordem, oração, como está escrito, e que assim o Senhor possa nos livrar e nos proteger. Que nenhum mal nos suceda e que sejamos muito abençoados nesse ano. Que a luz da Tua presença esteja a nos guardar e nos proteger todos os dias da nossa vida. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Como é bom orarmos, falarmos com Deus e pedirmos a Ele que coloque sobre nós a Sua mão. Saúde, paz e prosperidade para nós.